Fala, torcedor Alvinegro, tudo beleza? Você tá sabendo que o ABC embolsou aí uma boa grana pra essa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro agora? Pois é, três milharinas, meu amigo, três milhões de reais caindo na conta do mais querido no finalzinho da semana passada pra reforçar o clube nessa disputa aí, nessa reta final, né, nessa tentativa de manutenção na Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Eu vou contar os detalhes dessa operação logo depois da vinheta. Conta, conta esse detalhe que a Frasqueira quer ouvir o Rodrigo! Muito bem, meus amigos, antes de trazer a informação por si, só queria pedir pra você deixar o seu like pra se inscrever aqui no canal Rodrigo Ferreira. Se você ainda não está inscrito, se não sabe como é que se inscreve, aperta nesse botãozinho aqui preto inscrever-se, você vai estar assinando o canal de forma gratuita e passando a receber de agora por diante todas as informações do ABC Futebol Clube em primeira mão no seu celular, beleza? Vamos agora ao que interessa. Pois é, a informação de momento é essa. O ABC está com 3 milhões de reais a mais no seu caixa nessa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Aí você pode se perguntar, mas não, Rodrigo, ainda não é que está vindo esse dinheiro, né, esses 3 milhões de reais que o ABC caiu do céu? Foi, rapaz, praticamente caiu do céu, né? Mas de forma verdadeira não foi isso. É o seguinte, muita gente estava acompanhando nesses últimos dias que o ABC, nesses últimos meses, na verdade, que o ABC vinha tentando se decidir com relação a qual bloco de clubes ele faria parte na tentativa de negociação independente dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro a partir da temporada de 2025, né? Durante muito tempo o ABC negociou com a Liga Forte Futebol, a chamada LFF, e também, paralelamente, conversava com a Libra, que é a Liga do Futebol Brasileiro, um outro grupo que também tem esse mesmo objetivo. O ABC, por várias vezes, foi colocado através da Liga Forte Futebol como um membro da LFF, só que jamais ele tinha assinado qualquer tipo de contrato, né? Apenas participava das reuniões para entender melhor o processo, e no final assinava lá a ata de participação na reunião, mas nada de assinatura de contrato formal com a Liga Forte Futebol. Durante muito tempo se falou, né, dessa proximidade do ABC, de fato a proximidade existia, mas no fim das contas o ABC acabou fechando com a outra liga, com a Libra, né? A Liga do Futebol Brasileiro. O ABC é o 17º clube a fechar com essa liga, a chamada Libra, né? Onde estão Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fluminense, uma série de outros clubes, né? Os principais clubes do futebol brasileiro estão participando desse bloco de clubes que o ABC fechou no finalzinho da semana passada. O clube já anunciou de maneira oficial que assinou, de fato, o contrato com a Libra, e de sinal, de sinal, acabou recebendo do Mubadala, que é um fundo de investimentos lá da Arábia Saudita, o valor de 3 milhões de reais, né? Esse fundo já praticamente pagou esse valor de sinal ao ABC. É uma forma de gratificação pelo clube ter aceitado, né, fazer parte da Libra, e é um dinheiro que já está disponível no clube, né? Resta saber como é que o ABC vai fazer o uso dessa verba agora na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Importante frisar que o clube não pode mais fazer contratações, né, salvo os jogadores que estão sem contrato, que terminaram a janela passada sem contrato com nenhum clube, esses ainda assim podem ser contratados, mas atletas que estão com contrato vigente em qualquer clube do futebol brasileiro ou do exterior ainda não podem mais, na verdade, não ainda, né? Eles não podem mais fechar com nenhum clube da Série A ou da Série B do Brasileirão, né? Porque esses atletas estariam aí englobados nessa janela de transferência, que fechou pela última vez agora no dia 2 de agosto. Então, para contratações, basicamente, essa grana desses 3 milhões de reais não vai servir para o time do ABC nesse momento. Então, o clube deve fazer um outro uso dessa verba para justamente tentar manter a equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, né? E aí pode ser feito, por exemplo, incentivos ao elenco atual, né? As famosas premiações por metas, não premiação por jogo, que isso basicamente não existe mais no futebol brasileiro. Então, seriam premiações por metas atingidas, que, no caso, a única meta que o ABC ainda tem para atingir nesse momento dentro do Campeonato Brasileiro é justamente a permanência na segunda divisão para a temporada que vem. Então, naturalmente, parte desse dinheiro pode ser que seja, pode ser que seja. Eu estou aqui fazendo uma especulação, né? Claro, o ABC também pode dar prosseguimento a essa grana para outras finalidades, como, por exemplo, pagamento de dívidas através da Justiça do Trabalho. Enfim, uma série de outras informações, de outras possibilidades, na verdade. Mas ele pode também estabelecer essas premiações por metas com o elenco atual, né? Um incentivo a mais para que os atletas consigam manter o ABC na Série B do Campeonato Brasileiro. Essa é uma das possibilidades. O fato é que a diretoria alvinegra está com essa verba a mais no seu caixa, 3 milhões de reais, para poder tentar manter o mais querido na Série B do Campeonato Brasileiro, ou dar outro tipo de aproveitamento nesses valores que foram recebidos através do Mubadala, que é o fundo árabe que vai aí custear, né? Vai basicamente financiar esse grupo de clubes, esse bloco de clubes que está englobando aí a Liga do Futebol Brasileiro. Para quem não sabe do que se trata a Liga, né? Eu falei no comecinho do vídeo, basicamente os clubes estão se dividindo, se reunindo, né? Formando essas ligas, nos casos a Libra e a LFF, para a partir da temporada de 2025, quando se encerra o contrato atual de transmissão do Campeonato Brasileiro com a atual detentora dos direitos de transmissão, os clubes querem negociar de maneira independente, né? Através desses blocos, os seus direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Mas isso é apenas para a temporada 2025. Está sendo tudo alinhado desse momento, né? Desde já, agora em 2023, justamente para que as equipes ganhem tempo e possam adotar a melhor estratégia para a partir da temporada 2025. Basicamente é isso, né? Alguns clubes estão fazendo parte da Libra, outros clubes fazendo parte da Liga Forte Futebol. A tendência é que essas duas ligas acabem se fundindo num futuro próximo, né? Quando nós estivermos aí nos aproximando de 2025, a tendência é que haja uma fusão porque é muito improvável que aconteça, de fato, essa negociação através de dois blocos distintos, né? Em outros países existe um único bloco, todos os clubes se reuniram em uma única liga para poder negociar todo mundo junto os direitos de transmissão. Por enquanto, nós temos esses dois lados, essas duas vertentes, mas a tendência é que elas se unam mais para frente. O fato é que a ABC está com 3 milhões de reais no bolso para fazer uso agora dessa reta final da temporada, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like antes de sair, se inscreva no canal Rodrigo Ferreira e compartilhe esse vídeo nos seus grupos WhatsApp, Facebook, Twitter e todas as demais redes sociais que você faz parte, beleza? A qualquer momento estaremos de volta trazendo outras informações do mais querido. Valeu, tchau, tchau! A, B, C, E, A E aí, tchau, tchau!